Ok, pessoal, a gente está de volta então para o segundo vídeo, tema 3. Lembrando que nesse vídeo agora há pouco nós vimos o tema 1 e o tema 2 sobre rochas, rochas minerais e os tipos de rochas, para nós vamos ver o solo. Solo que nada mais é do que a terra que a gente planta, que as florestas, que as árvores crescem e que a gente constrói também nossas casas sobre o solo. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Então vamos começar aqui, tema 3, o solo. A composição do solo, o que tem no solo? O solo é resultante da transformação da camada mais superficial da crosta terrestre, na linguagem popular é a chamada de terra, é a terra onde a gente pisa, o solo. Ele é composto de materiais orgânicos e materiais inorgânicos. O que são os orgânicos? São os que vêm dos seres vivos. Restos de casca, de tronco, de folha, de galhos, de animais mortos, de carapaça, de conchas, tudo isso misturado forma a parte orgânica. E depois nós temos ainda a parte inorgânica, que seriam as rochas e os minerais, que não são vivos, ou que não vêm de seres vivos. Seguindo, os materiais orgânicos, falando rapidinho então desses dois, são os organismos vivos, ou eles vêm dos organismos vivos, os insetos, minhocas, bactérias, fungos e outros, e a matéria é em decomposição com restos de plantas, as folhas, frutos, galhos, entre outros, e de animais, as fezes e outras partes dos animais. Juntos, eles formam um material de coloração escura, que a gente chama de húmus, que é um fertilizante importante para o desenvolvimento das plantas. Então a parte orgânica do solo é muito importante para o próprio abastecimento das plantas, como um adubo, um fertilizante, é o chamado húmus. Aqui do lado está dizendo assim, que o solo é fundamental para a vida no planeta Terra. Claro, né? O solo, ele faz com que as plantas cresçam, ele tem os minerais, as vitaminas, e nós precisamos das plantas. Aí aqui embaixo nós temos um esquema, que eu vou subir aqui para mostrar, vou mostrar inteiro aqui, que é a vida no solo. Vamos dar uma olhada aqui, o que nós temos no solo? Vamos dar uma olhada em tudo isso aqui. Nós temos aqui um pedaço de chão, um pedaço do solo, e o que dá para ver aqui? Dá para ver raízes, raízes, muitas raízes. Deixa eu ver onde está escrito aqui. Não tem escrito aqui raízes, mas dá para ver muitas raízes. Dá para ver aqui um roedor aqui em cima, um roedor vivendo aqui na parte de cima do tronco, um roedor. Tem aqui um fungo, chamado orelha de pau, está vivendo aqui na lateral do tronco. Dá para ver uma lesma vivendo aqui em cima, um pedaço de madeira aqui, está passando por aqui. Tatuzinho de Jardim, está aqui o Tatuzinho de Jardim, é aquele Tatu Bolinha, aquele que quando você rela nele, ele vira uma bolinha pequenininha. Também é um ser vivo. Depois do lado de lá, nós temos a Piolho de Cobra, está aqui o Piolho de Cobra. Ele é quase uma centopeia, tem várias perninhas. Nós temos aqui uma centopeia também, umas pernas maiores, centopeia. Nós temos aqui um caracol, caracol. Nós temos um besouro, pequenininho aqui. nós temos uma larva de besouro, que vive aqui enterrada, está em algum lugar aqui dentro do solo, subterrâneo aqui. Nós temos fungos e bactérias decompositoras, que vivem aqui nas raízes, decompõem o material. Nós temos, o que mais? Tem uma formiga aqui, o desenho de uma formiga, um formigueiro aqui do lado. O que mais? Acho que é isso, a roedura que já falei. Então, tem vários seres vivos, que vivem, e dependem do solo. Moram dentro do solo, pegam os nutrientes no solo, e dependem do solo. Para fora, alguns se saírem do solo, já ficam vulneráveis, e viram um alimento fácil, para outros seres. Então, eles se protegem também, no solo. Ok? Ok, vamos para a próxima página. Muito bem, agora na página 89, eu acabei de falar dos materiais orgânicos, agora vou falar dos inorgânicos. Está aqui. Os inorgânicos do solo são a água, o ar e os minerais. Ué, professor, tem ar dentro do solo? Tem ar, tem espaços entre os grãos, e esse espaço é ocupado pelo ar. Então, tem ar na superfície, dentro do solo também. A água nem precisa falar. E os minerais, claro, os minerais são componentes de rochas, e formam um solo. Os fragmentos minerais, são resultado de desgaste, sofrido pelas rochas, ao longo dos anos. As rochas vão quebrando, 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 viram grãozinhos pequenos. De acordo com o tamanho, eles são classificados em, areia, silt e argila. Então, olha só, nós temos, dependendo do tamanho do grão, nós temos a areia, o silt ou a argila. Vamos ver a diferença? Olha, primeiro aqui, a areia. A areia tem um tamanho de 0,06 a 2 milímetros. São os maiores grãos. O grão, quando ele é grande, ele é uma areia. Quando ele é um grão menor, ele é um silt. Olha o tamanho, 0,004 a 0,06 milímetro. E a argila, pessoal, é o que tem um grão mais, o menor grão, menor. É um pó mesmo. Quando ele fica molhado, ele forma uma massa, ele forma argila. A argila tem grãos menores mais do que 0,004. Aqui do lado dá para ver, olha lá, a areia, o tamanho do grão da areia, visto numa lupa. Olha a areia, grãos grandes. Olha o silt aqui, grãozinhos pequenininhos. E a argila vai ser menor ainda do que isso. Vai ser um pó muito pequeno aqui. A argila vai ser menor ainda. Então, aqui nós temos a areia, grãos maiores, e o silt e grãos menores. Está dizendo assim, representação esquemática do tamanho relativo das partículas de areia em comparação com as partículas de silt. Os grânulos de argila não são visíveis, mesmo com o aumento de nove vezes, no caso da ilustração e da lupa. Não dá para ver os grãos de argila, que são muito pequenos. Continuando, eu subi aqui, como o solo sustenta a vida? Como o solo sustenta a vida? No solo são encontrados nutrientes formados principalmente por nitrogênio, fósforo e potássio. Nitrogênio, fósforo e potássio. O símbolo do nitrogênio é a letra N. O símbolo do fósforo é a letra P. E o símbolo do potássio é a letra K. Então, quando a gente tem um fertilizante que tem os três, a gente chama de NPK. A gente compra o NPK numa casa de jardinagem, a gente compra o NPK para poder adubar a terrinha onde as nossas plantas estão. É um adubo, um fertilizante. Então, ele contém nitrogênio, fósforo e potássio. Esses elementos são alguns dos que formam os corpos dos seres vivos, como a morte e a decomposição desses seres, quando eles morrem. os elementos são liberados no solo e dissolvidos na água. As raízes das plantas absorvem esses nutrientes. Então, começa tudo de novo. Uma planta aproveita a outra, a outra morreu, deixou os nutrientes no solo e a outra planta vai aproveitar. Quando outros seres vivos se alimentam das plantas, os nutrientes se transferem ao seu organismo. Então, você tinha lá uma planta que morreu, foi para o solo, os nutrientes foram para o solo e abasteceu outra planta. Você foi lá e comeu o fruto. Então, os nutrientes que estavam em uma planta foram para outra planta que for para você. Certo? E aí, se você morre e se decompõe no solo, você vira, os minerais, as vitaminas que estão em você podem ser aproveitados de novo por uma outra planta ou por fungos e bactérias. E começa tudo de novo, né? Então, está ali, ó. Ciclo de nutrientes na planta. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Nós temos os números aqui, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Vamos ver um por um aqui. Primeiro aqui está o número um. O número um está aqui, ó. Está dizendo assim. Restos de vegetais são decompostos liberando nutrientes no solo. Então, aqui a flechinha está para baixo, né? Que caem aqui as folhas, os frutos, os galhos, caem e se decompõem. Depois diz assim. Número dois aqui embaixo, ó. A água que infiltra no solo carrega os nutrientes e esses são absorvidos pelas raízes das plantas. Então, está aqui a flechinha ao vermelho e está subindo de novo. Ou seja, as plantas aproveitam novamente os nutrientes. A água e os nutrientes são transportados para as folhas. Então, está aqui, está subindo. Aqui é o número três. Subindo lá para as folhas. As folhas utilizam os nutrientes do solo, o que contribui para o crescimento da planta. Esse é o número quatro. Está aqui, no meio da planta aqui. E aí, número cinco. A ave se alimenta do fruto da planta e usa os nutrientes do alimento para se desenvolver. Está aqui, está um passarinho comendo uma frutinha, né? Então, esse nutriente vai para o pássaro. Olha só como esse nutriente circulou. Ele está, por exemplo, uma folha que caiu, apodreceu, virou nutriente do solo, junto com a água, foi sugado pelas raízes, voltou para a planta ou para uma outra planta, virou, foi parar num fruto e aí um passarinho foi lá e comeu o fruto. O nutriente deu toda essa volta para parar no passarinho. Quando o passarinho morrer e se decompõe, ele pode se decompor no solo e o solo pode ser, ele pode ser alimentado pela, aliás, ele vai ser alimentado pelos decompositores, bactérias e fungos que estão no solo que vão transferir depois os nutrientes para a planta de novo e começa tudo de novo. Então, os nutrientes, eles ficam circulando na natureza, indo para o animal, depois vai para o solo, depois vai para a planta, depois cai, depois vai para a outra planta e assim por diante. Sempre assim. Sempre uma reciclagem. Ok. Aí tem um texto aqui embaixo que é sobre fertilizantes. Vamos dar uma olhadinha nele rapidinho aqui. A fertilidade dos solos. Fertilidade dos solos. Diz assim. Um solo fértil é aquele que permite o crescimento das plantas. Para ser fértil, o solo deve conter nutrientes que as plantas precisam durante as diversas etapas do seu ciclo de vida e espaços entre os seus grãos que permitam a passagem de água e ar até as raízes. Então um bom solo é aquele que tem os nutrientes necessários e que também pode ter uma boa circulação desses nutrientes e da água. Depois diz assim. Muitos seres vivos também contribuem para a fertilidade dos solos. As minhocas, por exemplo, elas se alimentam de restos de plantas e de animais e as suas fezes, as fezes das minhocas, são ricas em nutrientes importantes para as plantas. Além disso, ao cavar galerias, elas abrem caminhos para a entrada de água e de ar no solo. As minhocas são muito importantes para melhorar a qualidade do solo. Porque elas se alimentam dos restos orgânicos, as fezes delas viram adubo ali do solo e os buracos que as minhocas fazem ajudam a deixar o chão mais arejado. Ok? Beleza. Vamos para a próxima página. Bom, aí então vamos ver como o solo se forma, como é a formação dele. Vamos lá. Aqui do lado dá para ver um barranco, dá para ver um barranco ali. É uma rocha e ela já está desfragmentando. Dá para ver que em cima tem uma terrinha mais vermelha. Ela está desfragmentando e formando o solo. Então vamos dar uma olhada aqui no texto. Diz assim, Formação do solo. A formação do solo ocorre de forma gradual. Então a formação é de forma gradual. Aos poucos. Ocasionada pelo intemperismo. O que é o intemperismo? Ao longo do tempo vai desgastando as rochas. Lembra que o intemperismo é a ação da chuva, do vento, das raízes das plantas, do gelo, do sol, do calor, do frio. Isso vai quebrando as rochas aos poucos ao longo de milhares de anos. Isso vai formando o solo. O clima, as variações de temperatura, tudo que eu já falei. A inclinação do terreno, a quantidade de chuvas e os seres vivos são considerados agentes do intemperismo e eles atuam na formação do solo. O intemperismo transforma uma rocha dura chamada de rocha-mãe, que é aquela rocha crua, aquela primeira que existia, a rocha-mãe, em um material menos resistente, mas vai quebrando aos poucos, que se desintegra facilmente em partículas. Esses fragmentos vão se sedimentando e formam o solo. Então, vai se acumulando e vai formando o solo. Esse processo geralmente se estende por centenas ou milhares de anos. O intemperismo pode ser classificado em físico, químico ou biológico. O físico é quando nós temos calor, luz, temperatura, isso é físico. Agora, o químico, quando você tem água, reação química e qual que seria o biológico? As raízes crescendo no meio das rochas e quebrando, isso é biológico. a ação dos fungos e das bactérias. Então, está aqui. Nós vamos separar os três aqui. Está aqui o físico, o intemperismo físico, o intemperismo biológico aqui embaixo e nós temos lá embaixo ainda o intemperismo químico. Vamos dar uma lida rápida nos três. São os três tipos. Vamos começar aqui. O intemperismo físico. Também chamado de fragmentação das rochas. Ocorre quando os agentes físicos quebram as rochas. Por exemplo, com o calor do sol as rochas se dilatam. Elas ficam um pouquinho maiores quando tem muito calor. Isso faz com que elas quebrem. À noite, quando esfriam, elas se contraem. Então, elas dão uma dilatada no calor e uma contraída no frio. Então, as rochas quebram nesse processo de dilatar e contrair. Esse fenômeno, repetido durante longos períodos, faz com que as rochas se quebrem em pequenos fragmentos. Outro exemplo de intemperismo físico. A fragmentação provocada pelo gelo ocorre em locais em que as temperaturas ficam muito baixas. Nesses casos, a água infiltra-se nas fraturas das rochas. Então, a rocha tem uma rachadura. A água entra ali e congela ali dentro. Quando ela congela, ela aumenta e ela estufa a rocha e quebra a rocha. ao se transformar em gelo, aumenta de volume, forçando as rachaduras. E por repetição desse processo, as rochas vão se degradando, elas vão se quebrando. Agora, vamos ver o intemperismo biológico, que tem a ação da vida. Bio quer dizer vida, né? Então, é o intemperismo causado por seres vivos. É a fragmentação de rochas causada por plantas, animais, fungos e micro-organismos. O intemperismo biológico, muitas vezes, causa alterações na rocha que permitem a ação de agentes físicos e químicos. Então, é... Por exemplo, um animal, um bichinho entra na rocha cavando um buraco. Depois, nesse buraco vai entrar água que pode congelar e fazer a rocha quebrar. A ação humana também causa grandes transformações nas rochas e no solo. Então, o ser humano também causa transformações. Quando a gente põe fogo no solo, né? Quando a gente retira uma floresta, quando a gente planta árvores em certo lugar, isso também pode causar uma ação sobre as rochas e o solo fazendo transformações. Agora, vamos ver aqui o intemperismo químico. Deixa eu só subir um pouquinho aqui para não cortar. Aqui. O intemperismo químico diz assim, também chamado de decomposição das rochas, acontece quando seus minerais sofrem alterações químicas causadas por substâncias presentes, por exemplo, na água e no ar. Então, os minérios, os minerais na rocha com o passar do tempo vão se transformando. Eles podem, por exemplo, ficar mais frágeis, né? A estrutura fica mais frágil e quebra mais fácil a rocha. E também com a ação da água e do ar. Aí diz assim, essas transformações podem alterar a composição das rochas e fragilizar a sua estrutura, facilitando a sua fragmentação. A rocha quebra mais fácil depois de uma transformação química. Bom, pessoal, aqui nós temos duas imagens aqui embaixo. Aqui do lado, nós temos a ação dos líquens sobre a rocha. Dá para ver que tem uns líquens ali em cima da rocha. Umas coisas verdeadas aqui, são líquens em cima das rochas. Aí está dizendo assim, os líquens. Os líquens conseguem sobreviver em superfícies de rochas expostas. Eles auxiliam na formação do solo, pois liberam substâncias que intensificam a decomposição das rochas. Os líquens vão esfarelando as rochas com o passar do tempo e vai formando o solo. Aí diz lá, os líquens são formados pela associação de algas e fungos. a ação dos líquens sobre as rochas é um exemplo de intemperismo biológico e químico. É biológico e químico ao mesmo tempo, porque é um ser vivo que está ali, só que ele produz materiais químicos que dissolvem a pedra, que degradam a pedra. Aqui do lado nós temos uma planta, dá para ver uma planta aqui, e dá para ver que as raízes dela, olha só, as raízes que estão grudadas na rocha, ela vai meio que abraçando a rocha. Dá para ver até que ela entrou aqui numa fissura. Vou apagar aqui. Dá para ver que a raiz entrou na rachadura da rocha ali, aqui também. Certo? Então está dizendo assim, o crescimento de raízes também pode provocar a quebra das rochas. A ação das raízes é considerada intemperismo físico e biológico. É físico porque força e é biológico porque é uma raiz de uma planta. Isso aí falta que é no Parque Nacional da Serra da Capivara no Piauí e a foto é de 2015. Beleza? Ok, vamos seguir. Ok, agora estamos na página 91 e o título agora, o subtítulo agora é Os Usos do Solo. Como a gente pode usar o solo? No Brasil, fatores como a grande extensão do território, o Brasil é muito grande, e a variedade de tipos de solo possibilitam usos distintos do solo. Então, o Brasil é muito grande e tem lugares muito diferentes. nós temos lugares com o solo arenoso, temos lugares com o solo vermelho, como é aqui em Londrina, e tem lugares que é bem seco, lugares mais rochosos, lugares com mais pântano, com mais água, então nós temos uma grande diversidade de tipos de solo no nosso país. Então, cada lugar a gente vai fazer um uso diferente. Aí diz assim, a grande parte dos solos brasileiros é usada na agricultura para cultivo tanto de alimentos como de plantas para produção de combustível e de matérias-primas para a indústria. Então, a maior parte do solo é usado na agricultura para produzir alimentos para nós comermos ou plantas que serão transformadas em outros materiais como combustível. A cana-de-açúcar, por exemplo, ela é plantada para produzir o etanol para os carros poderem funcionar, os carros movidos a etanol. Bom, aí diz assim, a criação de animais também tem destaque no uso dos solos. Os animais podem ser criados soltos ou confinados em espaços menores como currais ou galpões. Existem dois tipos de criação de boi, por exemplo. O boi pode estar solto, olha aquela tem uma imagem aqui embaixo. O boi pode estar solto num pasto, está aqui, o boi solto no pasto, ou ele pode ser confinado dentro de um curral, ele fica preso ali, ele não sai, ele é alimentado com capim e ração e ele não sai, fica paradinho. Aqui no Brasil é mais solto assim mesmo, e aqui do lado tem uma pessoa que está plantando, está plantando uma alface ali pelo jeito. Tem uma horta e claro, o alface é plantado no solo, adubado, para poder crescer bonito. E o gado fica sobre o solo, onde tem plantado a plantinha que ele come, que é o capim, usa o solo também. Aí diz assim, outra atividade importante relacionada ao uso do solo é o extrativismo. Vamos assinar lá que a palavra extrativismo vem de extrair, é retirar, que consiste na retirada de recursos naturais do meio ambiente com o objetivo de obtenção de renda. Ou seja, a gente tira alguma coisa do chão para poder vender, que vale, alguma coisa que vale para poder vender. Então, diferentes formas de extrativismo têm relação com o solo, como a extração de minerais e de recursos vegetais, como madeira, frutos e sementes. Então, a gente pode retirar, por exemplo, o ouro, extração do ouro, extração do diamante, extração do ferro, do alumínio, etc. E isso é o extrativismo direto do solo, ou então, o extrativismo quando a gente retira alguma coisa que está sobrevivendo sobre o solo, como as plantas. A gente retira madeira, retira árvores para fazer a madeira e frutos e as sementes. É claro que existe o cuidado, porque existe o extrativismo que ele prejudica o meio ambiente. Então, existe uma fiscalização. Quem vai usar o solo para fazer a extração tem que ter autorização. Por exemplo, a pessoa vai tirar ouro, ele não pode simplesmente chegar num lugar e começar a cavar e falar, vou ver se tem ouro aqui. Tem pessoas que fazem, mas elas são clandestinas e quando a polícia pega, aí dá o maior problema, porque são as minerações clandestinas. E também a retirada de árvores só com autorização. Você não pode chegar numa floresta e retirando a árvore assim à toa. Também é crime ambiental. Então, tem que ter autorização ou então a pessoa tem que ter, tem pessoas que plantam as suas árvores que vão ser retiradas. Por exemplo, o eucalipto, que é uma planta que cresce rápido. Existem pessoas que têm grandes terras, fazendas, que eles plantam os eucaliptos, espera alguns anos, elas crescem e aí vai retirando essa árvore para poder fazer papel, para fazer madeira, madeira para fazer casas, móveis, etc. Aí esse é o extrativismo controlado, esse autorizado. Ok, aí continuando aqui, temos mais um desenho aqui embaixo. Olha aqui, tem um barranco enorme aqui e dá para ver que são rochas sedimentares, dá para ver as camadas, olha só as camadas de rochas, rocha mais escura aqui, tem uma rocha mais clara aqui, depois uma mais escura em cima e assim vai. São várias camadas de rochas. E aí está dizendo, dá para ver bem que aqui embaixo é bem compactado, são pedras, estão até fazendo pequenas pedras aqui, provavelmente para fazer piso ou revestir a parede. E lá em cima dá para ver que é uma terra mais solta, já formou a terra, então você tem a rocha aqui embaixo e lá em cima você já tem o solo todo esfarelado. Seria a rocha esfarelada, o solo. Aí diz assim, o extrativismo é uma atividade econômica realizada no Brasil desde a chegada dos colonizadores europeus, desde que Pedro Alves Cabral chegou, aí descobriram as árvores, descobriram uma árvore chamada pau-brasil e levaram aos montes, isso foi um extrativismo, pois eles descobriram que tinha ouro e outras pedras preciosas também. Aí diz assim, na imagem, a extração de calcário, rocha, que é uma rocha sedimentar comumente utilizada na agricultura e na construção civil. Essa imagem, essa foto foi feita em Santana do Cariri, no Ceará, em 2015. Retiro o calcário, mas aqui dá para ver que são, está fazendo uma espécie de azulejos aqui, pode ser que seja uma rocha de ardósia ou de granito ou de mármore. Ok? Beleza, vamos seguir. Bom pessoal, aí para finalizar então as aulas da semana, nós vimos o tema 1, tema 2 e tema 3, então vamos fazer as atividades da página 92 como tarefa, tá? Para a semana que vem e aí você vai fazer e vai postar uma foto para mim da página do seu caderno para ver se você fez mesmo, tá? E eu deixei umas dicas aqui, olha só, você pode até pausar o vídeo aqui ou dar um print da tela, vou pausar o vídeo para você anotar as páginas que eu estou dando a dica aqui, explique qual é a relação entre as rochas e minerais e minerais. Eu coloquei a página 82 e 83 para você copiar, depois o exercício 2 está lá na página 84 até 87, você tem que ler, depois o número 3 ele está em algum lugar entre a página 88 e 89, o número 4 na página 87, depois o número 5, deixa eu subir aqui para você ver, o número 5 está ali na página 85 e 86, depois subindo lá o exercício 6, opa, exercício 6, está ali, ele é bem grande, página 91, exercício 7 também na página 91 e aí o exercício 8 não precisa fazer, tá bom? Já até risquei aqui, não é para fazer o 8, tá bom? Então, somente do 1 até o 7, faça no seu caderno, você vai tirar uma foto, vai postar para mim ali, como anexo, tem um lugarzinho para você clicar em adicionar arquivo, depois se você estiver no celular, tem um botãozinho lá é tirar foto, ou então, se você já tirou a foto separado, você vai ali em adicionar arquivo, vai lá em foto, escolhe a foto na sua galeria e anexa para mim, não esquece quando você terminar, você tem que anexar, você tem que clicar lá em entregar, ok? Senão não aparece para mim o que você fez, você às vezes até anexou, enviou a foto para mim, mas não aparece que ela está ali, tá bom? Então você tem que clicar no final para concluir a atividade, beleza? Agora não vai concluir antes de terminar, né? Assiste o vídeo, faça a tarefa e aí sim clique em entregar lá para mim. Valeu pessoal, então é isso, sexto ano, a gente vai terminando as atividades da semana e em breve eu vou dar uma avaliação já, já temos bastante material para fazer uma avaliação aqui valendo uma notinha, ok? Valeu, abraço a todos e até semana que vem. e até semana que vem.